Meu marido iria viajar com a família dele e não ia me levar. Gente, meu marido deu uns dias pra cá, tava meio estranho, né? Ele ficava na dele, não falava comigo, não falava com nossos filhos, bem estranho mesmo, sabe? De cabeça baixa. E eu perguntava pra ele o que tava acontecendo e ele falava que nada, que nada. Aí eu perguntei se era algum problema na empresa, né? Onde ele trabalha e ele falava que não. E eu fiquei na minha, gente, porque às vezes o homem fica meio aéreo pensando nas coisas e ninguém entende. Aí quando foi um dia desses, né, ele tava no banho, o celular dele começou a tocar e ele pediu pra que eu atendesse. E ele pensava que era o patrão dele e na verdade era a minha sogra. Quando eu atendi, ela foi logo falando direto, sabe? Porque ela pensava que era o filho dela que tinha atendido. E aí ela já foi falando e aí já tá tudo arrumado porque depois de amanhã a gente já vai viajar. Daí eu peguei e desliguei o telefone e ela ligou novamente. Mas, gente, eu fiquei tão sem ração que a minha ação foi só desligar o telefone na cara dela. Aí, né, eu esperei ele sair do banheiro, o celular tocando, tocando. Aí eu falei pra ele, você não vai atender? Aí eu pensei logo, coloca aí no viva voz, né? Ele colocou no viva voz e era a mãe dele falando, nossa, por que você desligou na minha cara? E ele, não mãe, não desliguei não, foi sem querer e tal. E ela falando, pois é, você já arrumou a mala porque a gente vai viajar depois de amanhã. E a gente tem que sair o mais rápido possível. Aí eu, como assim que você vai viajar depois de amanhã e você tem que me explicar o que tá acontecendo? Na hora, gente, o cara foi ficando de todas as cores e eu vi o brilho dele sumindo. Aí eu falei, agora você vai me explicar, né? Aí ele falou, não, é que minha mãe quer que a gente vá pra praia, só que ela não quer ir com você. Ela falou que queria só a família. Aí eu falei, sim, e eu não sou sua família? Então, o que é que eu sou sua, né? Eu não sou sua esposa? Eu sou o quê? Nada? A sua família, a sua mãe, seus irmãos, seus avós, seus tios, enfim. Eu não sou parte da sua família? Aí ele disse, não, não leva pra esse lado, não. Não é assim. Porém, você sabe que a minha mãe não gosta de viajar com você, porque ela não gosta de andar no banco de trás, né? Aí você não deixa ela ir no banco da frente, enfim, gente, aquele bafafá todo. Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Se você sair dessa porta pra fora, pra essa viagem, é melhor você ficar por lá. Porque quando você voltar, você não vai entrar mais aqui em casa. Aí tá o maior alvoroço na família, porque eles estão achando a minha atitude exagerada, que eu tinha que deixar ele viajar com a mãe dele, só a mãe e filho e a família ali junto. Que eu não tinha que levar isso tão a sério. Agora, gente, vocês acham que a minha atitude foi errada?